Bem, hoje é a minha vez de te trazer as novidades, a Black Friday RP. Claro, já sabes, estes preços vão ser praticados entre os dias 7 e 13 de novembro de 2023, portanto não percas mais tempo e corre já para uma loja RP ou radiopopular.pt. Para já, roda a intro. Alô! Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje estou cá para te falar de 5 produtos que estão disponíveis no folheto da Black Friday esta semana. Mas, antes disso, claro, não te esqueças de subscrever o canal e deixar o teu like. Agora sim, vamos ao que interessa, não é Diogo? Não é Diogo? É verdade, isso, bora! Bem, se calhar já andaste várias vezes interessado neste produto, mas o preço nunca era o mais apropriado à tua carteira. Fica a saber que a tua oportunidade chegou para teres finalmente a tua consola Nintendo Switch Neo. Está agora a R$ 249,99. Esta é uma consola que te vai proporcionar excelentes momentos sozinho ou então acompanhado. Já estou a imaginar as longas horas de jogo com a malta lá em casa. Difícil vai ser o livrar-me deles. E não te esqueças que a podes levar para qualquer lado, ou seja, é diversão dentro e fora de casa. Caso queiras manter a diversão dentro de casa, podes aproveitar a TV LG OLED 65B36LA. É um dos maiores descontos que vais encontrar neste folheto, porque está a R$ 1.349,99. Sim, ouviste bem! R$ 1.349,99. Esta TV tem um design compacto, ultra fino, que vai acrescentar ao teu espaço um charme incrivelmente minimalista. Não tem retroiluminação, uma vez que cada pixel alcança o seu potencial de brilho quando se ilumina individualmente. Desta forma, consegues um resultado de imagem com cores dinâmicas e rica em detalhes. O sistema de som é Dolby Atmos e tal como o próprio nome da TV refere, tem 65 polegadas. Ou seja, 65 razões para não deixar escapar esta oportunidade. Por falar em descontos, vamos continuar esta saga com um produto que te vai fazer cair o queixo. Para continuares a par de todas as novidades do mundo, incluindo as redes sociais e quem sabe o nosso canal de YouTube, não vais querer perder a oportunidade de entrares no universo Apple, pai não. Tenho-te a dizer que este folheto inclui o MacBook Air Apple MGN63PO barra A. Este equipamento tem um CPU octa-core que devora o teu trabalho e não a bateria. O processador Mi1 e o Mac OS Monterey trabalham em conjunto para acelerar todo o funcionamento do sistema. O MacBook Air é instantaneamente ativado a partir do modo pausa. As tarefas do dia-a-dia, como percorrer fotografias e navegar no safari, estão mais reativas e velozes. As apps mais exigentes podem usar toda a potência de que precisam. Ou seja, mais rápido, sem gastar muita bateria, pronto para tudo e ainda com este incrível preço. Acho que não devias de perder esta oportunidade a 899,99€. Visto que também não estamos muito longe de Natal, se calhar é melhor começares a pensar como vais fazer as tuas doçarias e cozinhados. Ou se calhar este pode ser um ótimo presente para o teu pai que adora cozinha ou para a tua mãe que não perde a oportunidade de fazer todas as receitas que lhe aparecem à frente. Apresente-te o robô Kenwood CCL401WH. Todos sabemos que para as funcionalidades que este tipo de equipamento tem, o preço costuma ser assim um bocadinho elevado. Mas consegues encontrá-lo aqui na ERP por 299,99€ durante a duração deste folheto, claro. Este robô tem capacidade para 8 doses de uma só vez e atinge os 180 graus Celsius. Tem também um processador de alimentos com 5 discos de corte e um tabuleiro de vapor de 7.2 litros. O recipiente onde cozinhas está apto para ir à máquina de lavar louça. Por isso não precisas de esfregar na hora de lavar. E rimei, viste? Tenho boa piada. Aqui consegues tudo um pouco e ainda tens um livro de receitas para te ajudar. Portanto, este robô da Kenwood vai ajudar na hora de cozinhar e nós ajudámos-te na hora de pagar. Olha outra pimba, outra rima. Sou quase uma MC. Por falar em comida e por último, trago-te um combinado LG, o modelo GBB62PZFGN. Este combinado é no frost de inox. Bonito, hã? Com capacidade do congelador de 107 litros e capacidade frigorífico para 277 litros. Tem ainda compressor smart inverter, conexão Wi-Fi, smart diagnosis, door cooling, multi airflow, modo eco, express cool and freeze, bloqueio infantil e as portas podem ser reversíveis. Tudo isto por 649,99 euros. Mais um artigo que de certeza não vais querer perder. Resumindo e concluindo, não vais querer perder isto e muito mais que vais ter nas próximas semanas. Mas, já sabes, não deixes para amanhã aquilo que podes comprar hoje. Até ao próximo vídeo!